Como eu havia comentado no último vídeo de leituras teológicas, um pouquinho desse livro aqui, eu só vou comentar muito ligeiramente que eu terminei, já tem mais de um mês, esse de Teologia, do L.C. Magré, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, que é um tijolão, mas eu consegui terminar, mas já tem mais de um mês. E eu gostei muito desse livro, como eu comentei antes, eu gostei muito desse livro, porque o Magré, embora tenha uma linha conservadora, ele vai apresentando todas as tendências, todas as linhas mesmo, dentro da teologia. Quando ele entra nessa questão de teologia histórica, de filosófica, de sistemática, ele procura ser o mais amplo possível, você vai ter um espectro bem amplo, tanto aquelas visões das doutrinas principais, por exemplo, em teologia sistemática, que são ultraconservadoras, fundamentalistas, até você ir ao outro extremo do espectro, que é aquela visão mais liberal mesmo, de várias doutrinas teológicas, da teologia cristã. Então, eu gostei muito, porque ele é bem... procura, dentro do possível, ser bem parcial, botar tudo, o máximo possível, diante do estudante. Mas, como o próprio livro diz no seu subtítulo, é uma introdução à teologia cristã. Então, essa aqui é, que eu já verifiquei, a tradução da terceira edição desse livro. Já existe, acho que, uma quinta, e não tenho certeza se já saiu a sexta. Porque, qual foi o senãozinho só? Um, que eu percebi. Eu gostaria que, na parte em que o Magré começa a discutir a doutrina da criação, ele tivesse entrado mais, não só na criação do homem, na antropologia, mas tivesse entrado também na doutrina da criação de um modo geral. Não passassem tão ligeiramente sobre a criação do mundo, a criação dos anjos. Você não tem, por exemplo, uma doutrina de demonologia aqui, ou de angelologia aqui. Mas, como eu estou falando, isso aqui é uma introdução, uma introdução à teologia cristã. Então, ele não tem a pretensão de esgotar o assunto. E o próprio Magré, aqui no princípio, diz, na apresentação do volume, que ele aceita sugestões para ir melhorando as edições seguintes. E, como agora já tem uma quinta, ou não sei se uma sexta edição em inglês dessa obra, é possível que ele já tenha corrigido isso que eu, eu, achei que foi uma pequena falha do livro. Ele não ter se estendido mais nessa parte da doutrina da criação, das outras criaturas criadas. Aí eu terminei esse, nas leituras teológicas, e estou lendo, já tem um tempo, e estou lendo devagar a doutrina cristã do Agostinho, que eu também falei, que eu tinha começado. Estou gostando muito. Esse é um livro de orientação para a hermenêutica, para a interpretação das escrituras. Esse é a doutrina cristã, tem essa visão de como você vai estudar a Bíblia, se debruçar sobre as santas escrituras, que é a expressão que o Agostinho mais usa aqui. E eu estou achando interessante, porque eu passei da metade agora, o Agostinho começa de uma forma tão simples, tão simples, que se a gente não conhecesse o autor, pensaria assim, poxa, isso aí que ele está dizendo está chovendo no molhado, ele está dizendo o óbvio, o lulante. E depois, conforme a gente vai lendo, e quem conhece o Agostinho de Pona sabe que não é um escritor qualquer, conforme você vai lendo, você vai percebendo o que ele fez de propósito, ele começa assim do mais básico, do mais básico, para qualquer aluno, qualquer estudante de teologia poder acompanhar. Apesar de esse ser um texto antigo, é antigo mesmo, que é da Idade Média ainda, eu acho que é bastante fácil, justamente porque ele não começa nas alturas, com uma porção de termos difíceis dentro da área da hermenêutica, dentro da área da interpretação bíblica. Ele vai começar mesmo do básico, de quem ainda não sabe absolutamente nada, e aos poucos é que ele vai esmiuçando e entrando nas coisas um pouquinho mais difíceis. Mas mesmo assim, até agora, eu estou achando bastante fácil. Ao mesmo tempo que é uma orientação válida, que é clara, ele começa mesmo nos alicerces. Ele não começa com dificuldade nenhuma, qualquer estudante, que mesmo que não saiba nada de hermenêutica, nada de interpretação bíblica, que tem até começado a ler escritura há pouco tempo, seja novo convertido, não vai sentir dificuldade com a doutrina cristã. Estou gostando muito, e acho que alguns dos conselhos dele permanecem válidos. Você dar preferência a interpretar a escritura pela escritura. Para quem não sabe, essa é uma regra básica, e que a gente vê frequentemente desrespeitada. As pessoas começam a espremer ali a sua visão. Consulte a escritura para interpretar a escritura. Tem outras regras, mas essa regra que o Agostinho valoriza tanto, é primordial. E que a gente vê muita gente que se mete a fazer exegésia, a fazer hermenêutica, a interpretação da bíblica, que a desobedece assim, escandalosamente. Uma outra coisa que eu queria colocar nesses vídeos de leitura teológica, eu finalmente, finalmente, finalmente consegui retomar os meus estudos de teologia, e estou fazendo isso de uma forma organizada. Eu tirei dois dias na semana, para não ficar muito pesado, mas aí é um compromisso, não vai deixar de ser, e eu não quero falhar com ele, para estudar, voltar a estudar. Então, eu peguei esse aqui, para ver teologia do Antigo Testamento, que eu já tinha feito, alguns anos atrás, um estudo mesmo da época, dos povos e das nações do mundo antigo, estudei os livros, estudei mesmo. Quando eu digo estudei, é você pegar um caderno, fazer as anotações, sublinhar o livro, procurar traduzir algumas partes com os seus próprios termos, para você ter certeza que você realmente entendeu o que você está lendo, isso que eu chamo de estudar. Então, eu estou fazendo isso com teologia do Antigo Testamento, usando esse livro do Ralph Smith, e teologia do Novo Testamento, usando esse livro do George Eldon Levy. Estou bem no princípio, inclusive não estou me sobrecarregando, eu estou dividindo em pequenos fragmentos, nos dois dias da semana, que eu tiro para estudar isso, justamente para eu não desistir, não ficar cansada, não ficar pesado para mim. Eu já tenho outras coisas para fazer, não é só isso. E esse aqui eu voltei a estudar, eu já fiz esse curso duas vezes, mas tem mais de dez anos que eu não pego, eu já esqueci a maioria, eu estou recordando e estudando de novo. Aprenda o grego do Novo Testamento. E eu acho sempre saboroso isso, eu só fui ter problemas mesmo, quando eu estudei isso a primeira vez, quando chega nos verbos. gente, parece que você está estudando os verbos em português, como se a gente fosse um estrangeiro estudando aquelas formas irregulares dos nossos verbos, porque os verbos gregos também, mas eu não cheguei lá não, porque os verbos a gente vê mais tarde, nas primeiras lições vai até facinho. E é isso. E é isso. E é isso.